Nossa meta é somar, ver o menor evoluir Te levar pra alto, mas dá um rasante de jet ski Vou te patrocinar, tocar gol de cabucana E se tu colar com a mídia, nós vai marolar na lancha Eu vou acender, tacar fogo no Skype Vou te levar pra fumar, viajar lá no mirante Só paga pra ver, pode acionar as paniquete As piranha quer colar, sabe que a firma é em vez Bota ela na PM, joga ela dentro da nave Mortar de tento solar, que hoje em dia isso faz par Só não deixe se levar, porque esse mundo é louco Só quem brindou na prata, brinda na taça de ouro Tô bebendo meu whisky, com meu dedo no gatilho As piranha quer me dar, sabe que eu sou sangue frio Tô bebendo meu whisky, sempre com o dedo no gatilho Elas quer dar pro Ferrari, sabe que ele é sangue frio Tô bebendo meu whisky, com meu dedo no gatilho As piranha quer me dar, sabe que eu sou sangue frio Tô bebendo meu whisky, com meu dedo no gatilho As piranha quer me dar, sabe que eu sou sangue frio Nossa meta é somar, ver o menor evoluir Te levar pra alto, mas dá um rasante de jet ski Vou te patrocinar, tocar gol de cabucana E se tu colar com a mídia, nós vai marolar na loja Eu vou acender, tacar fogo no Skype Vou te levar pra fumar, viajar lá no mirante Só paga pra ver, pode acionar as paniquete As piranha quer colar, sabe que a firma é em trás Bota ela na PM, joga ela dentro da nave Marta de teto solar, que hoje em dia isso faz paz Só não deixe se levar, porque esse mundo é louco Só quem brindou na placa, brinda na taça de ouro Tô bebendo meu whisky, com meu dedo no gatilho As piranha quer me dar, sabe que eu sou sangue frio Tô bebendo meu whisky, sempre com o dedo no gatilho Elas quer dar pro Ferrari, sabe que ele é sangue frio Tô bebendo meu whisky, com meu dedo no gatilho As piranha quer me dar, sabe que eu sou sangue frio Esse é o dos pés do bebê Com meu dedo no gatilho, as piranha quer me dar, sabe que eu sou sangue frio